Segue aí, João Moreno e Mariano, Durval Dali. Ao vivo. Durval, vamos lembrar aqui, Milionários é Rico. O pessoal só fala, vamos lembrar o Zoom. Milionários é Rico, hein? Milionários é Rico. Calma demais. Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Nessa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorvindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me Com emoção Vamos lá, Mariano! E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Que desespero Minhas lágrimas molharam Não apoia no meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Se acordar e não te ver Se acordar e não te ver E falar do sonho E falar do sonho lindo Que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Esse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar o beijo à boca Quando o sol amanhecer Oh, tem ideia Mulher bonita não entra no céu Bom demais, graças a Deus, hein Durval Muito bom, hein Lembrando aqui Que nós estamos aqui passando Um momento maravilhoso João Moreno e Mariano e o Durval E sem ensaio vai para E com certeza Se ensaio vai para E com certeza Com certeza o Davi está por aqui também Ah, pode ter certeza disso Ele olha por nós lá de cima Principalmente por você, né? Com certeza Gente, essas músicas que não morrem nunca, né? Esses clássicos da música setaneja Pedir para os amigos aí valorizar cada vez mais Esse tipo de música aqui Para não deixar cair Segurar sempre essa bandeira, né? As coisas boas têm que permanecer Têm que permanecer Vamos valorizar, gente Não deixa cair não E é só um clique, não custa nada, hein? É Só clicar, compartilha Segue E outra coisa Eu vou falar com o internauta Porque eu estou com o meu canal Durval e Davi Oficial Nós estamos aí com mais de 100 vídeos, né? E nós temos aí quase um milhão Hoje já está aberrando um milhão de visualização Mas nós temos oito mil inscritos, né? Você já pensou se toda essa quase um milhão de visualização A maioria se inscrevesse? É, é verdade Então você já perdeu o hábito de só ouvir Vamos nos inscrever também Está escrito aí um vermelhinho aí do lado Escreva-se Escreva-se Ativa o sininho Pronto, acabou Acabou Você está ajudando Está nos ajudando Está me ajudando Está ajudando o João Moreno Mariano A aumentar a sua intensidade de trabalho Sua repercussão, né?